Música Nós vamos precisar também de cuidar para que a mãe peregrina esteja bem recebida. É o que nós já havíamos conversado antes, que cuidado. Como é que estou recebendo a mãe peregrina na minha casa? É com carinho, é com devoção, é com zelo. Missionário também, ele precisa estar apente à peregrinação da imagem da mãe peregrina saída. Há famílias que ficam mais de 24 horas com ela em casa. Há aquelas também que resolvem fazer tridonovena com a imagem. Há também uns distraídos, desinteressados, esquecidos, que deixam essa visita importante em qualquer lugar da casa e depois esquecem de entregar para a próxima família. Às vezes até guarda dentro do guarda-pouco e viaja. Ou deixa lá jogado no cantinho, e esquece a deixada. Então aí já começa essa falta de cidade de vera, porque cada família, quando inicia, ela sabe que ela tem 24 horas para passar com a nossa senhora. Depois ela tem que levar para a família. É importante a gente explicar às pessoas, às famílias, cada vez mais estar atentas. Obrigado. 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 Obrigado.